E aí player, vocês estão tudo bem? Hoje nós vamos jogar então 10 weeks mode O mod que adiciona as 10 rivais da Ayano Vamos jogar Jogue com a Ayano no ano de 2025 Esse modo contém 10 rivais e 10 semanas e está completo Pelo menos no mod, né? E é bom que aqui já mudou o cabelo dela, né? E vamos então para a escola Ah, é verdade! Ele tem imagens de carregamento Eu já joguei esse mod em live Mas eu estou trazendo aqui porque ele é muito bom Eu sei que não é todo mundo que assiste nas lives Então eu estou trazendo aqui porque ele é muito bom Aí, aparentemente carregou o mod Olha que lindinho ela aqui da Hello Kitty Olha que linda que está a Osana Meu Deus, que linda que você está, viu? Bom, esse animal, a gente já está acostumado Então, eu vou já eliminar ela que a gente já está de prática E eu acho que a novidade vai ser as outras três, né? Bom, o mod ele dá umas lagadinhas assim Faz ele enfeitar, deixa umas coisas bonitinhas na escola Olha, a prima Dayano aqui, ó Acho que eu ia eliminar o novitador, né? Mas você está linda, hein, Cocona? Contra as três e meia O que é isso? Olha para essa nota Carga tesourinha aqui Raibaru, olha para cá Uma, Raibaru, uma, uma desgramenta mesmo, né? Vamos dar de estratégia Boa, boa Topa bem aqui Dela Baru Baru Não é mentira que ela não vai notar Ok, agora ela vai sair daí Eu mudei de tática, gente, porque eu não estava conseguindo Saia daqui Ele estava aqui parado, então eu tive que fazer task dele, tá? Eu não gravei isso, mas enfim Vem aqui, ó Vem aqui no cantinho E joga Isso Dane-se Dane-se, eu não vou azar Pulou a cutscene A gente só pula de dia aqui E Partiu a segunda rival Olha que linda Cabelão dela Eita Ah O pessoal do clube de culinária fica seguindo ela É verdade Ah, é verdade Querida, você está bem? Eu acho que não é assim que se anda, tá? Ah Ela vai ficar aqui Lembrei Ela vai ficar aqui cozinhando Enquanto as outras estão aqui Vou pegar um saco de lixo Bora Já sei o que eu vou fazer Ó Então, pra eu pegar esse aqui Agora Eu acho que é só dar risada Pra elas saírem dali Vamos dar risada Pra elas virem Ela está vindo? Opa, opa Elas estão vindo, elas estão vindo Elas estão vindo Ela deixa a conselheira passar Apagarinho A conselheira não me escutar Vou, 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 vou Bom, fecha a porta Fecha essa porta aqui também Mada Vai pra tua carreira Vai Foi com Deus Vai, descarta, descarta, descarta Vai, vai Boa Só descartar ela agora Vou recuperar minha sanidade Vou aumentar a psicologia Porque eu acho que provavelmente Vai ter uma hora Que a gente vai ter que fofocar Pra poder eliminar a rival Ai, à frente Vou pegar aqui rapidinho E boa Deus, viu Só ir pra próxima rival Agora Pedíssima Kizana Aqui Olha o cabelão dela Vamos ver o que ela vai fazer Provavelmente ela vai ir pro ginásio, né Ai, as conselheiras Sempre vão ficar seguindo ela Eita, o clube de Ok, ó Vou deixar a bolsa Ahn Entendi Eita que a textura dela nem carregou Eita que o pessoal Tá todo mundo aqui, ó Celular Só pra poder ficar de olho, né Ó Sabia que ela ia pro ginásio Não adianta nem eu tentar tirar as testemunhas Porque de qualquer jeito Vai ter aqueles que estão seguindo ela E elas não vão sair dela Eu acho Tá Vamos fazer o teste pra ver se ela sai Vai Vai Ah, ela vai Interessante Eu tenho que fazer amizade com todo mundo aqui A gente só tira ela daqui E dropamos aqui, ó Pagar Aqui eu lembro de uma coisa Eu acho que se eu fazer com que ela saia Toma risada pra ela sair Eu acho que eu lembro disso Aí, ó A gente vem aqui, ó Crush Teoricamente a gente jogou o peso em cima dela, entendeu E Todo mundo saiu correndo Isso Ah, mas a conselheira fica aí Então não tem como Eu vou tentar de novo Ah, mentira Ela não nota Azar Você Distrai Também Distrai Vai, vai, vai Só vai ficar as duas As duas vai ficar com Deus E Esmaga 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 A conselheira vai achar Sumi Ligeiro 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 Eu acho que alguém vai ver Ligeiro Ligeiro, mulher Ah Ah Tá, ele Só ele viu Beleza Tá, só Só ele que me viu Deixa, deixa ele Lá que você não vai perder toda a reputação que tu ganhou Vai, vai 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 Ligeiro Ligeiro Foi com Deus Só o único cara lá que viu Mas fazer o que? O cara gritou ali Por causa que ele tá com medo de mim Mas enfim Putz grila Agora que eu me dei conta Ele é do clube De fotografia O pessoal vai me investigar agora Reno 50 de reputação Ah, essa saia grandona aqui Não sei que ficou bonito não com a Ruto não Acho que não combina não Putz grila O que que eu falei? Olha eles me investigando aqui, ó No horário da limpeza Eles não vão me seguir Eu vou ter que eliminar eles no horário da limpeza Senão Vai ficar impossível isso aqui Acho que provavelmente ela vai ficar lá no clube de ocultismo, né? Então tá Ela fica aqui sozinha Parada Enquanto o pessoal fica todo mundo olhando Vou perder menos 50 de reputação, né? Deixa eu pegar aqui uns hipopoints Vai recuperar minha reputação rapidinho Espera aí Vamos aumentar nossa reputação Boa Recuperei já minha reputação Ela não vai comer? Ah, eu achava que ela comia Eu jurava que tu ia comer Ah Já sei o que eu vou fazer Só saber o segredo Obstare a rival Aumentar minha reputação Pra 40 Putz grila É 100 infopoints 100 infopoints Beleza Agora Eu vou fazer o seguinte Posicionadinho Eu sou amigo da Okahuto Ela esqueceu um livro Cheque lá no jardim Tá Livro É esse aqui? Ok Livro pego Okahuto Aqui, ó Será que eu virei amigo dela? Fala psicologia Dinheiro Dá 5 de dinheiro Boa Okahuto O segredo dela Espera aí O que o diário Mas não contou? Não contou o diário Eu vou comprar com o Infochan, será? Eu sabia o segredo da rival Vamos ver se eu já sei agora O segredo da rival Ok, saco de chantagem Bota no rooftop Vou botar 3,5 Agora em Infochan Você vai me dropar A bomba de fumaça Exatamente aqui, ó Fala no teu armário, rapidinho Isso, olha pro teu armário Boa Boa Agora é só aí Pega aqui o detonador Detona aqui Empurra 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 O que? Vai Sai, 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 sai Sai, mulher Aê Abraço Eu acho Deixa eu montar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então do vídeo Eu vou terminar aqui Porque já tá com 1h20 Já de gravação No próximo vídeo Então a gente elimina O clube de fotografia Por causa que eles vão estar me seguindo o tempo todo E a gente faz isso então Na próxima rival Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê então no próximo vídeo Que vai ter mais 3 novas rivais Beleza? Falou! Tchau! E aí